E o grupo de pesquisa, esse grupo de pesquisa que a gente falou que você faz, o que é? O que é um grupo de pesquisa? Qual é o trabalho que vocês fazem? Como que é isso daí? Então, essa coisa da pesquisa, a gente pega algum tema e vai escrever sobre isso. Em geral, a pesquisa parte de uma curiosidade sua, alguma coisa que você quer ter mais informação, você vai ler a respeito, você vai fazer testes, ou então, também, às vezes, uma bobagem que você ouve em aula. Acontece bastante. Uma aula qualquer, alguém fala uma bobagem e eu falo assim, ah, como acontece, ninguém é obrigado a saber, mas eu penso, pô, essa bobagem eu já ouvi muito. Então, tem uma carência de alguém escrever sobre isso. Então, o grupo de pesquisa, o que a gente faz? No caso, eu coordeno com outros pesquisadores e alunos de mestrado e a gente vai desenvolvendo algum tema. A gente vai pesquisar sobre isso. Agora, a gente está fazendo sobre música brasileira. Então, a gente escreve sobre algumas peças, a gente também toca, grava, tem todo um projeto em volta disso. Isso depois é publicado? É publicado em artigos, livros e organiza algum evento, um congresso, coisas do tipo. É voltado para toda a parte intelectual da performance. Então, uma coisa é você tocar e, agora, quando você tem um embasamento mais teórico, você entende, por exemplo, sobre a obra do compositor, no estilo, como é que isso, como é que funciona isso. Então, é toda essa parte mais reflexiva sobre a performance. Entender como a gente faz as coisas, por que a gente faz, isso, eu acho que enriquece como instrumentista. Bacana. Então, ser professor universitário é você trabalhar mil coisas ao mesmo tempo e ter dois filhos, que é outro emprego. É a parte difícil também. É a parte difícil. Então, é o tempo todo atendendo a mil pessoas, mil demandas. Tem que parar uma parte do dia para ficar respondendo um monte de e-mails, quer dizer, é o tempo inteiro trabalhando.